Bom, minha tese estuda a experiência de quatro educadores brasileiros nos Estados Unidos e o modo como eles aproveitaram essa experiência de estudos nos Estados Unidos, especificamente na Faculdade de Educação da Universidade de Colômbia, na prática profissional deles quando eles retornam ao Brasil. Então, ela trabalha um pouco tanto a perspectiva teórica que eles aproveitaram dessa experiência quanto as ideias sobre educação de maneira geral que eles usaram quando eles trabalharam nos serviços de educação, especificamente no Distrito Federal e de São Paulo durante a década de 30. Então, consegui?